Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays que fala com vocês, é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, estou de volta trazendo aqui Euro Truck Simulator 2, cara, jogo maneiríssimo, estou muito viciado nesse jogo aqui, e estou pronto para o meu próximo trabalho, no primeiro eu ganhei 3 mil e poucos euros, tomei uma multa aí, porque eu bati no caminhão, quer dizer, o cara bateu em mim, né cara, mas tudo bem, vamos lá, se quiser dar uma olhada no vídeo anterior de American Truck, American, desculpe, American é o próximo, Euro Truck, vocês vão ver, e agora eu vou pegar mais uma, brinquedos, minério, vamos levar, é da mesma coisa, do mesmo dinheiro, vamos pegar os brinquedos então, se quiser ver como eu me saí no meu último trabalho, dá uma olhadinha lá, distância da viagem, são 230 quilômetros, pegaram o trabalho, vamos pegar, não tem medo de trabalhar, né, Euro Truck Simulator 2, bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro nos dados todos, tá, vamos dar uma olhada no caminhãozão, caraca, é grande, o bicho é grande, opa, caminhão bonito, hein cara, que boleia maneira, gostei, vamos dar uma olhada aqui no que nós podemos fazer, caraca, são os brinquedos, são 9 toneladas de brinquedos, 5 pau hein galera, que eu vou ganhar 5 pau, destino, cone, esperado, terça-feira, 1h56, renda de trabalho, 3 mil e pouco, ah, esse aqui é o que eu já tenho, eu ganhei mais 3 mil e 600, faltam 8 horas para eu chegar lá, eu tenho que parar com 10 horas de trabalho, tá bom, aqui eu não quero dano, tá, meu caminhão está ok, não há mensagens, ok, combustível, ok, eu acho que podemos seguir viagem, né, muito bem, aqui, eu não quero alternar retrovisor, eu quero meus dois retrovisores, assim, bonitinho, aqui a gente pode pegar mais aqui em cima, para a gente poder fazer umas fotos bem legais aqui, ok, vamos nós, vamos nessa, ligando o motor, assim, barulzão do motor, não tem musiquinha não, tem que botar minhas músicas aqui, vou botar em breve, passei a primeira, e vamos saindo, vamos saindo, que o trabalho é roubo, ó, opa, freou, olhou para a esquerda, olhou para a direita, não vem ninguém, partiu, dane-se, olha, para o outro lado, devagarzinho, aí, abriu lá na outra pista, meu volante está ruim ainda, tenho que alinhar melhor, mas não consegui alinhar ainda, galera, mas eu vou alinhar, calma, passou a segunda, passou a terceirona, já está como? esse caminhão aqui é mais, é bem esquisitão, ele, vai, bichão, vai, bichão, e vamos nós, olhando sempre os retrovisores, vamos tentar não quebrar o caminhão, o caminhão não é meu, é um caminhão aqui alugado, ah, por isso tomei uma multa, porque eu bati o caminhão do cara, se fosse o meu caminhão, eu teria que consertar o meu caminhão, é, eu ganharia mais, mas teria que consertar, lá, vemos aqui, então, fomos agora, não estou vendo nada nem ninguém, fui na confiança, nem vi, até que vim um caminhãozão lá, aí, show, agora é só partir para o abraço, e vamos que vamos, estamos pé na estrada, galera, pé na estrada, eu tenho uma nova mensagem, ai meu velho, agora, não sei nem que eu vou ver isso não, para eu ver isso, eu vou ter que parar o caminhão aqui, nova mensagem, acho melhor eu parar o caminhão, espera aí, deixa eu ver com a minha nova mensagem aqui, não precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro, precisa de, aqui tem essa estampa, procura de modulo de classificação, não tem meu veículo ainda, então, tá bom, vamos voltar, vamos voltar, vem um e-mail importante, já verificamos o e-mail, vamos nessa, e vamos que vamos, mas vamos acelerar firme agora, eu quero pé lá embaixo, pé lá embaixo, eu acho que eu estou pegando pouco da, meu painel, assim, eu quero pé lá embaixo, isso, garoto, agora eu estou fazendo fotinhas, vamos lá, oitava marcha, vamos que vamos, bonito, eu vou passar esse maluco aqui, na Europa, uma faixa quer dizer o que? não pode ultrapassar? é, no Brasil, uma faixa quer dizer o que? contínua? não pode ultrapassar, agora pode ultrapassar, cara, eu vou botar, eu vou meter uma gasolina aqui, sacou? eu ia ultrapassar o carro, mas eu preferi meter uma gasolina aqui, que é, meter uma gasolina aqui do nada, sabe porquê? pô, vai aqui no meio do caminho, fica sem gasolina, é longe essa viagem, vamos lá, ele tem uma gasosa bonita, encheu o tanque, ok, paguei, vamos seguir? vamos seguir, já foi, ligou, partiu, é, mas de décima marcha, você nunca vai partir, né? partiu de prima, galera, mais duas viagens dessas aqui, eu vou fazer umas outras viagens sem gravar, mas mais duas dessas aqui, a gente consegue o que? ah, ficar como? não veio não, a gente consegue comprar nosso caminhãozão, consegue, freiei demais, putz, grila, bolei, caraca, freiei tudo, quase me mijei, cara, neutro, porque no 1, o caminhão anda, nos Estados Unidos, é, o neutro fica paradinho, e no 1, o caminhão consegue andar ainda, vamos ver se ele vai andar, tá andando não, porque é pesadão, mas, temos que esperar, no Brasil, o que que o cara já faria? pá, já ia lá e jogava lá e pá, ia embora, né? aqui não, temos que esperar, esperar isso aqui, é país de primeiro mundo, vocês acham que é essa zona que é o Brasil, vamos realiar aqui, nossa tela aqui, vocês acham que aqui é essa zona que é o Brasil, vocês acham mesmo? não é não, cara, isso aqui é primeiro mundo, mas realmente o ônibus tá, tá de zoeira, nós vamos, nós vamos, nós vamos, eu tô devagarzinho, que é pro corno me ver, se vi algum corno de lá, mas eu não consigo ver se tem algum corno aqui, que eu vou bater no corno, então vamos nós, foi, deu certo, deu certo, foi meio cagado assim, ah, mão única aqui, tudo bem, segunda, terceira, sobe de graça, eita, de quarta ele não tá subindo, vai, entramos aqui na nossa preferência, a preferência é minha, a preferência aqui é a direita, radar de controle, não é mal, eu tô, nem a 80 eu tô, e aqui é 80, mas eu sou obrigado a subir no radar não, porque às vezes tem que subir, na pesagem, assim na estrada, pesagem, às vezes tem que subir aqui, acho que tem que subir não, só tem radar mesmo, pra eu não tomar multa, igual Brasil, e vamos embora, e vamos que vamos, agora hein, vamos virar, vamos virar agora, vamos virar, estamos chegando aí, eu acho, ou não, eita, é, vou descer aqui, vou descer, desceu bonito, calma, vou descer entrando quente aqui, eita, tirei a placa, caraca, até meu controle tremeu, maluco, tirei a placa do lugar, adeus placa, eita, deixar o cara passar, vamos que vamos, vamos deixar o carinha passar aqui, estou com 75 quilômetros, o cara foi até com medo, o cara freou o retrovisor, o cara chegou a frear, mas lá, vai passar ninguém, dane-se, vai, vai, deixa ele passar, vai, quem quiser passa, agora já era, cocei o nariz, já era, o cara freou com medo, com razão, né, se eu visse um doido, desse, dirigindo desse jeito, também, não vai passar, minha, opa, que isso, cara, como pode, me explica isso, uma estrada, um estradão, uma estrada com um semáforo, cara, tem gente que vai reda, a gente vai virar, eu vou virar, passei segundo ano, eu estou seguindo o fluxo, caraca, ninguém passou reto, eu como, só para virar aqui, meu camilzão, que bonito, fazendo as curvas, bonito, 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 vamos nós, falta muito pouco, não para nada, vamos embora, simbora, passou o ônibus, simbora, estamos chegando, está muito próximo, não, não quero, ninguém trabalhar para mim, ah, eu tinha uma agência de motorista, legal, eu não quero ninguém trabalhar para mim, porque eu não tenho, eu não tenho caminhão, a hora que eu tiver caminhão, é outra coisa, mas vamos aqui, precisamos dormir, eu não estou ligado, mas nós vamos agora, aqui, chegar já, vamos dormir nada agora, calma aí, vamos que vamos, estamos chegando já, gente, mas o caminhão de entrega, umas crianças felizes, esse aqui sim, entregando presente, presente não, entregando brinquedos, esse aqui é verdadeiro, papai noel capitalista, papai noel não dá nada, ele entrega para os pais comprarem, papai noel, vai, muito bem, agora sim, agora sim, não estou vendo o semáforo, não está aqui, vai, não vai vir ninguém de lá, que tem um X, eu não estou vendo o retrovisor, se alguém vai me passar, não vai também, entrei, entrei, como, rasgando, na pressão, que bonito, de prima, que lindo, é assim que se faz, e agora? Virei tudo, aê, cheguei na empresoca, vamos dar aquela estacionada agora, óbvio que eu vou estacionar, você acha que eu sou o que? Se eu fizer a ruela? Óbvio que eu vou estacionar, Eita, calma aí, estava virado o volante, espera, vai, Aê, 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 caraca, só pelo retrovisor, estou jogando muito essa bagaça, aí, só por essa estacionada, mereci dois likes, tomei multa, danos, ah, bati naquela placa, põe 400 euros de multa, vai, te lascar, jogo ladrão, jogo ladrão, é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, foi show de bola, gostei muito, se você gostou também, deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto aqui, beleza? Me siga no meu Twitter, valeu, convida os amigos, é um monte de coisa, tamo junto aqui no canal, valeu, um abraço, fui! e aí,